Olá, Ricardo! Muito obrigada por sentar e fazer essa entrevista comigo, apesar que vamos falar de temas que nós já falamos juntos muitas e muitas vezes. Mas hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre racismo, violência policial e a luta pelos direitos nas favelas do Rio de Janeiro. Você é morador da Cidade de Deus, uma das favelas mais conhecidas no mundo. Mas a gente poderia começar falando um pouco sobre a questão da raça no Brasil. Acho que agora a gente está num movimento global de muita discussão sobre raça e desigualdade, mas a gente sabe que isso não funciona do mesmo jeito em todos os contextos. Então, você poderia falar um pouco da base da sua experiência e conhecimento, como funciona assim raça e racismo no Brasil? Oi, Angeli. Boa tarde a todos e todas que vão assistir a esse vídeo. Me chamo Ricardo Fernandes, sou da Cidade de Deus, ator, comunicador e inquieto com milhões de questões sociais que permeiam a vida de pessoas aqui no Brasil, inclusive pessoas pretas vindas de favela. A questão da raça no Brasil é algo muito complexo por conta de muitos processos e miscigenações que houveram aqui. Houveram muitas intervenções no processo de colonização no Brasil para que o Brasil se tornasse esse país tão miscigenado como ele é. Mas, como a nossa educação racial, a nossa educação étnica é muito, muito fraca, como é toda a educação no Brasil, a gente não tem muitas informações de como esse processo se deu, de como isso tudo aconteceu. Mas, estudando fora da escola, a gente sabe que muito disso aconteceu a partir de todos os abusos sexuais que mulheres e homens sofreram durante o processo de escravidão que houve no Brasil. E depois, a partir de políticas eugenistas, que tinham como principal objetivo clarear a população, clarear o país, visto que o Brasil era o país que mais tinha negros fora do continente africano, é até hoje. E isso fez com que o Brasil se tornasse um país preto, mesmo no seu processo de colonização. E aí, foi pensado formas de fazer um clareamento da população, através de junções de pessoas de cores e raças diferentes, para o clareamento da população. Isso tudo no seu processo inicial. Hoje, nós temos uma população com muitas pigmentações de pele, com muitas cores de pele, com muitos traços diferentes. Mas, o racismo no Brasil se dá, único e exclusivamente, por uma questão que é a cor da pele das pessoas. O quanto que a cor da pele influencia. Tanto que as pessoas que têm a pele mais escura, elas têm muito menos possibilidades na vida de conseguir alcançar lugares, lugares que podem ser lidos como lugares de privilégio. E pessoas, ainda que negras, com a pele mais clara, alcançam esses lugares com menos dificuldade do que as pessoas mais escuras. Então, a questão do Brasil se dá muito pela pigmentação. O racismo no Brasil está muito ligado ao tom da pele das pessoas. E, também, há uma questão regional. Quando as pessoas são de favela, são de periferia, ela mesmo sendo preto claro, preto escuro, ela sofre todos os tipos de violência destinado para aquelas pessoas daquele lugar. Lógico que, ainda que dentro da favela, que são os grandes quilombos urbanos que nós temos, ainda que dentro da favela, há toda a diferenciação racial. As pessoas mais claras na favela têm acesso às melhores coisas, os seus salários são maiores, a sua vida tem um conforto melhor do que a vida das pessoas mais escuras. A região da favela onde essas pessoas moram tende a ser regiões onde elas se concentram, tende a ser regiões melhores do que as regiões onde pessoas pretas retintas, que são as pessoas de pele escura, vivem. Então, o Brasil tem essa questão. E aí, foi até uma conversa que eu tive com meus alunos esses dias, que dentro do Brasil tem uma questão que é a dicotomia que nos causa saber que o mundo todo lê o Brasil como o país da união de todas as raças, que é o que é vendido para o mundo. O Brasil é o lugar onde se celebra todas as raças, onde se une todas as raças, todos os povos. Tanto que o passaporte brasileiro, no mercado... No mercado... Não sei qual palavra usar, mas no mercado... No mercado de pirataria, não sei se é essa a palavra, mas no mercado de pirataria, no mercado de contrabando, o passaporte brasileiro é tido como o passaporte mais caro. Porque qualquer pessoa do mundo pode ter um passaporte brasileiro e passar como brasileiro, porque se entende que no Brasil existem todos os tipos de pessoas que têm em qualquer parte do mundo. Então, como existe todo esse tipo de pessoa e não se vende para fora do Brasil, que aqui existe um confronto racial absurdo, o mundo lê o Brasil como o encontro de todas as raças. Mas só quem vive o Brasil sabe o que realmente é isso. Que não é o encontro de todas as raças, no sentido harmônico, no sentido positivo da palavra, e sim é o lugar onde a estrutura racista mais se alicerçou. O Brasil tem vários tipos de racismo. Diferente de vários países do mundo, que às vezes tem um ou dois tipos, o Brasil tem diversos tipos. O Brasil consegue inovar a maneira de ter racismo. E o Brasil tem desde o racismo estrutural, que é o racismo que a gente às vezes não consegue visualizar, porque ele está tão inserido dentro da sociedade que a gente não normaliza. Quando a gente olha e vê diversos corpos pretos no chão, e são corpos pretos mortos, e são corpos de pessoas pretas pedindo comida, pedindo alimento, pedindo dinheiro para comer. A gente normaliza, porque a gente entende que aquele é o lugar que o morador de rua é esse tipo de pessoa, porque a gente nasce vendo aquilo. E aí, quando a gente liga a televisão, a gente vê a predominância de pessoas brancas sendo os apresentadores, sendo a representação da harmonia familiar, sendo a representação da ascensão financeira, a gente normaliza, achando que aquelas pessoas brancas representam aquilo. Então, o racismo é tão estruturado que a gente não percebe diversas coisas que acontecem cotidianamente. E agora, o Brasil tem vivido, basicamente, há uns 10 anos para cá, um racismo que é o racismo individualizado, onde as pessoas são ofendidas, chamadas de todos os tipos de xingamento, animalizadas, quando elas são chamadas de macaco ou de outros animais. e está começando a se tornar mais normal isso aqui. E também pelas redes sociais, tanto na vida, na sociedade, e também na rede social. Está virando muito comum as pessoas serem atacadas com xingamentos racistas, muito também por conta de um avanço significativo de uma direita conservadora que não esconde, não se envergonha, nem um pouco de nenhum tipo de atividade racista, só se envergonha quando é apontado porque sabe que isso o coloca numa situação delicada. Mas não se opõe a vários tipos de ataque racista que pessoas pretas recebem. Isso vem do governo, o nosso governo atual, é o governo Bolsonaro, é um governo que não se opõe a isso, que, na verdade, apoia, de certa maneira, que esses tipos de ataque aconteçam. E não só o ataque aos pretos, mas toda a violência que as mulheres sofrem aqui no Brasil, a partir do governo Bolsonaro. Não que essas coisas não houvessem outros governos. Sempre houveram. Só que é como se nesse governo fosse tudo liberado, não fosse visto nem como errado. E é isso que a gente tem vivido atualmente. A gente tem vivido num país onde muitas coisas ruins aconteceram para as pessoas pretas, para os gays, para as mulheres, para muitos públicos que são tidos como minoria e não são minoria, porque os pretos são 54% da população. Então essa palavra minoria destinada aos pretos no Brasil não faz o menor sentido. baseado nos Estados Unidos, que eu acho que são 14% ou 13%, faria até sentido comparado ao todo restante que é branco. Mas no Brasil não faz sentido. Mas ainda assim se usa essa nomenclatura de minoria. Então sempre houve violências destinadas para esse público. Sempre houve. Em todos os governos que entraram. Desde quando o primeiro governo chegou aqui, que foi um governo que veio, um governo não eleito, um governo invasor, um governo agressivo, um governo violentador, um governo destruidor, que é o governo português, que chegou aqui para tomar dos nativos, que depois eles chamaram de índio, porque eles não são índios, eles são nativos, para tomar deles a terra. E a partir de tomar deles a terra, disseminá-los, destruí-los, acabar com eles. E aí a partir desse governo, até todos os outros, todas essas populações foram violentadas. A diferença é que nesse governo, o governo do Bolsonaro, essa violência aumentou absurdamente, porque ela não foi vista como algo tão errado como foi visto em outros governos. Mas a grande questão do Brasil é que a estrutura racista dele não se dá num governo específico. O que fez o Brasil ser mais racista não foi simplesmente o Bolsonaro ter entrado. Ou o Trump está nos Estados Unidos, ou vários governos de direita extrema e conservadora está em outros países do mundo. O que faz tudo isso acontecer é que a estrutura, a estrutura do Estado brasileiro, a coluna dorsal do Brasil, ela é racista. O Brasil é um país que foi construído a partir do racismo. Desde a maneira como acabou com a escravidão, até todas as maneiras que se dá com tudo. As mulheres negras no Brasil, elas são tocadas menos do que as mulheres brancas durante sua gestação. As pessoas pretas no Brasil, elas têm menos chances de serem inocentadas, mesmo sendo inocentes, do que as pessoas brancas. A comoção que se tem sobre casos de homofobia com pessoas brancas é três vezes maior do que a comoção que se tem de homofobia com pessoas pretas. Então, a estrutura do Brasil, ela é baseada no racismo. Então, eu condeno total esse governo, com todas as forças que eu tiver, mas eu não tenho como ser injusto em dizer que o racismo nasce com esse governo no Brasil. O racismo, ele aumenta com esse governo. Aumenta a ideia de impunidade sobre ele. Mas em todos os outros governos houveram racismo. E muito. E tem uma outra coisa do racismo no Brasil. Ele é exterminador. Ele não é ofensivo, simplesmente. Os Estados Unidos têm toda essa movimentação do Black Lives Matter por conta das mortes que vêm acontecendo de pessoas pretas de forma agressiva pela polícia, de forma violenta, que têm tirado as vidas. Mas no Brasil, a cada 24 horas, a gente deve ter 10 casos iguais ao que tem nos Estados Unidos em um mês. 10 casos em um dia é o que vale, às vezes, ao que tem em um mês nos Estados Unidos inteiro. Ou, às vezes, até menos. Então, assim, o que nos chega daí como tragédia chega com a narrativa de tragédia porque é, de fato, uma tragédia. Porque é uma vida que foi tirada, uma vida preta, uma vida humana que foi tirada. Mas, aqui, começa a perder o valor de tragédia por ser tão cotidiano, por ser tão diário, por ser tão constante. É cada hora uma notícia de alguém que foi morto, de uma pessoa que está presa injustamente, que foi reconhecida por uma câmera de segurança de algum circuito interno de shopping. É, sabe, é um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo que faz com que a gente comece a não se sentir mais surpreso com essa situação. E a gente começa a naturalizar, normalizar o absurdo que é toda essa violência destinada a uma parte da população que, na verdade, é a maior parte dela. parece até que é um plano um plano que foi pensado para que haja redução da maior parte da população para que, assim, passe essa maior parte da população de fato ser a minoria nesse país. E daí, eu acho que entra também essa questão, voltando à questão da favela, da segregação residencial e racial. Você pode falar um pouquinho sobre o que você tem reparado de como esse racismo, especialmente em relação à polícia, ela vem acontecendo dentro de favelas ou em relação a moradores de favelas? Então, o Brasil, ele tem diversos tipos de violência, e as violências que são destinadas para a favela, a que é mais visível é a violência que está direcionada para as leis proibicionistas que existem no Brasil em relação às drogas, que são leis extremamente racistas e tem como principal objetivo ter total controle sobre a vida e sobre a liberdade de escolha das pessoas, inclusive sobre o direito de vida, de viver das pessoas, porque é uma lei que faz com que o Estado tenha total permissão e aí é o Estado para além do governo, porque entra e sai governo, seja de direita, de esquerda, qual for o governo, progressista, não progressista, às guerras, às mortes, a permissão de entrar dentro das favelas com armamento de guerra é o mesmo, sabe, independente do governo. Então, as leis proibicionistas que existem no Brasil em relação às drogas, elas são racistas, porque ela é uma lei que gera uma permissão do Estado de entrar com armamento de guerra dentro desses territórios para ali fazer a suposta segurança pública. Só que de segurança pública não tem nada, porque como é que se pensa em segurança pública, se ali dentro dessas regiões existem diversos, diversos tipos de pessoas que não têm nenhum tipo de relação com isso que é o Estado, com as drogas que o Estado proíbe, não tem nenhum tipo de relação com aquilo. Como é que se dá o nome de guerra dentro desses lugares, como é que pode se dar o nome de segurança pública? E mais do que isso, quando se dá o nome de guerra às drogas, que é uma expressão que acredito eu que foi dada pelo presidente Nixon, ele que usou essa expressão guerra às drogas direcionando para aquela movimentação de drogas de cocaína que aconteceu na Colômbia, dos grandes cartéis, enfim, que também tem total recorte racista, xenofóbico, tem toda essa questão capitalista ali envolvida, mas em relação ao Brasil, quando se usa essa expressão guerra às drogas relacionada às favelas, é uma expressão simplesmente para autorizar o Estado a fazer o que se faz numa guerra, matar, matar, sabe? Numa guerra, quando países, nações estão em estado de guerra, você tem consciência que possivelmente pessoas inocentes que não têm nada a ver com aquilo irão morrer, mas é justificável por questão em guerra. Então, essa expressão é usada para justificar todo tipo de violência, arbitrariedade, ausência total de todos os direitos, isso só nesse campo do confronto. E aí vai para além do campo do confronto. A expressão guerra às drogas justifica a educação nas favelas ser tão fraca, justifica o saneamento básico na favela ser tão precário, justifica a saúde dentro da favela ser tão ruim, porque esses ambientes são ambientes que estão em guerra, então não dá para ali ter a ação efetiva do governo como se tem em outras regiões. Só que isso é um álibi para o governo, é uma desculpa para o governo não fazer o que ele deveria fazer por essas regiões, porque não é por usar a expressão guerra às drogas que o governo deixa de cobrar os impostos que cobra nas favelas. Não é por essa expressão que o governo deixa de cobrar tudo que ele cobra das pessoas que vivem dentro da favela. Não é por essa expressão que o governo absorve todas aquelas pessoas que vivem na favela de trabalhar e passa a dar para ela uma renda fixa porque elas estão vivendo um ambiente de guerra. Não, o governo exige que todas essas pessoas vivam de forma normal. Só ele que não age de forma normal, de forma correta dentro desse território, que é dando o mínimo de dignidade para que essas pessoas vivam baseado nas constituições mundiais e baseado no direito de eu ter o melhor de eu ter o mínimo nem o melhor ter o mínimo por conta de tudo que eu pago através de impostos. É uma devolutiva do governo. Só que não existe a devolutiva e também não existe a possibilidade de eu deixar de dar ao governo os impostos que ele exige que eu dê. Então, quando o governo usa, o Estado usa essa expressão de guerra às drogas é para justificar toda essa violência, toda essa arbitrariedade, tudo isso que eles vêm fazendo até hoje. E aí, quando você parar para pensar, para analisar, você vê que isso tem um recorte racial. Porque as favelas elas têm na sua grande maioria das vezes a população predominante preta. A maior parte das pessoas das favelas, das principais favelas, são pessoas pretas ou são pessoas vindas da mitizenação. E aí, sendo essas pessoas as moradoras dessas regiões, justifica o Estado fazer o que faz? Entrar de fuzil, matar, exterminar, gerar genocídios. Justifica. Porque as pessoas que vivem nesse território são as mesmas pessoas que chegaram em navios e foram chibatadas e quando supostamente acabou a escravidão, essas pessoas foram largadas. e elas foram largadas simplesmente para que elas arranjassem lugares para que elas vivessem. E aí, elas começam a fazer as favelas. Então, a favela é fruto do abandono do Estado. Aí, beleza, os moradores começam a ressignificar a favela, começam a dar outro significado, começam a criar todo tipo de sistema de resistência para que ali consiga-se ter vida, consiga-se ter harmonia, começam a criar vários tipos de tecnologia, começam a praticar resiliência, começam a entender o quanto que é importante um ser pelo outro e começam a se organizar. Mas até com isso o Estado se incomoda, porque parece que o Estado, quando faz tudo o que faz, não quer ver a favela resistir, ele quer ver de fato a favela sumir. Só que não vai ter como sumir, porque numericamente é absurdamente grande, está espalhada por todas as partes do país inteiro, se tratando de Rio de Janeiro, está espalhada em todas as regiões, em todas as zonas existem favelas, em todas as partes nobres da cidade do Rio de Janeiro. Existem favelas próximas a essas partes, para deixar bem descancarado o quanto a desigualdade social e racial no Brasil é algo absurdo, é algo discrepante comparado a vários países do mundo. Então, o confronto que tem acontecido dentro das favelas constantemente, que parece que é ruim só por conta da bala que percorre as casas e os corpos das pessoas que lá vivem, vai para além disso, vai para além de nos matar. Nos mata quando a bala nos atravessa, mas nos mata de várias outras maneiras. Nos mata porque a saúde é precária e aí a saúde sendo precária quando o caveirão chega e solta tiros, assusta a pessoa que é cardíaca e assustando a pessoa que é cardíaca, a pessoa que é cardíaca não tem onde ser atendida, não tem onde ser atendida, a pessoa cardíaca morre. Ela não morreu com a bala, ela morreu pelas consequências da bala. E assim vai indo, é um ciclo, é um ciclo assim que quem está inserido nele começa a achar que é impossível ter algum tipo de mudança, começa a achar que é impossível que tenha algum tipo de transformação, mas é possível. E é possível ouvindo a favela, porque se a favela resistiu 1.500 anos, desde os quilombos até a criação das favelas, não é possível que esse ambiente não seja capaz de criar tecnologias, criar maneiras de se viver, criar maneiras da sociedade ser menos violenta, menos agressiva do que tem sido atualmente, não é possível. Então assim, eu acho que a gente fazendo todas as parcerias, a favela fazendo todas as parcerias, todas as alianças necessárias que tem que fazer, não só para evidencializar todo o mal, toda a tristeza que tem acontecido nas favelas, toda a violência, mas também para potencializar as grandes potências da favela, as alianças com as universidades nacionais, as universidades internacionais, os grupos de estudo que existem pelo mundo afora, os fundos financeiros que existem para ajudar, para potencializar coisas, porque é muito importante que o mundo saiba que qualquer benefício que aconteça nas favelas do Brasil não é o benefício, não é o benefício, não é benefício, não é um benefício para as favelas do Brasil, é um benefício para o Rio, para o Rio, para São Paulo, para cada estado, e aí sendo um benefício para cada estado, não é um benefício somente para cada estado, é o benefício do Brasil, e aí sendo um benefício para o Brasil, não é um benefício só para o Brasil, é um benefício para o continente, e sendo um benefício para o continente, é um benefício para o mundo, então o mundo precisa entender que a ideia de globalizado não é todo mundo saber tudo o que está acontecendo com a vida do outro, é todo mundo ter que intervir na vida do outro para que todo mundo tenha plenamente os direitos constituídos por leis internacionais de ter direito à vida. então quando algo acontece de bom nas favelas do Rio de Janeiro, não vai ser bom só para a favela do Rio de Janeiro, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a América, vai ser bom para os Estados Unidos, vai ser bom para Cuba, vai ser bom para China, vai ser bom para muitos lugares do mundo, vai ser bom porque algum lugar vai replicar o que foi bom aqui em outro lugar e vai ser bom lá também, eu acho que é essa ideia de unidade que a gente precisa trazer, essa fala que une muito mais que separa nesse momento, que a gente vive num mundo muito polarizado, esse surgimento agressivo da extrema-direita, de conservadores em vários lugares do mundo, fez com que a gente se separasse muito, mas ainda existem muitos pontos incomuns entre as pessoas pretas, brancas, indígenas, entre as pessoas brasileiras, americanas, europeias, entre as pessoas africanas, asiáticas, existem muitos pontos incomuns e existindo esses pontos incomuns, a gente que está ali na luta constante, precisa entender como fazer esses pontos se cruzarem, a gente se fortalecer para a gente voltar a ter esperança de que é possível a vida voltar a ser minimamente melhor do que tem sido, porque tem sido muito difícil, a gente normaliza, mas se a gente para para pensar nos números, tem sido muito difícil ser preto, brasileiro, favelado no Brasil. Você falou de vários temas, a gente só tem mais uns cinco minutinhos, mas você poderia dar para as pessoas que estão observando alguns exemplos dos movimentos que você tem participado e explicar de como você se envolveu com tudo isso. Então, quem é Ricardo e como você chegou a entender o mundo do jeito que você entende e com quais outras pessoas você está caminhando nessa direção que você falou. Então, existe uma coisa muito primordial diante de todas essas ausências do Estado, de tudo isso que acontece e acaba fazendo com que a gente tenha diversos momentos na vida de extrema precariedade, de muitas dificuldades. Existe uma coisa especial no meio de tudo isso que é, em alguns casos, não são todos, isso é um fato, que é a família. Poucas pessoas do campo social, poucas pessoas militantes, poucas pessoas que estão ali constantemente no front, trabalhando, citam as suas famílias enquanto lugar de extremo apoio, mas é uma exceção. Nesse sentido, eu sou uma pessoa que tem vantagem em relação a outras. Não tenho privilégio, porque sendo preto brasileiro, eu não posso usar a palavra privilégio relacionada a mim, mas eu tenho vantagem em relação a outras pessoas que é o berço familiar. A minha família é uma família que me fez ter consciência de muita coisa que muitas pessoas precisaram da rua para ter. Então eu tive certas consciências raciais, certas consciências sociais dentro de casa, com a minha mãe, com a minha tia, com os meus primos, com as minhas primas. Então isso tudo fez com que dentro de casa já tivesse essa consciência e desenvolvesse um senso crítico em relação ao mundo, não engolisse tudo que chegava, observasse tudo de várias óticas de referência. E aí a rua, ela me deu a estratégia de como implementar isso para mais pessoas. na rua eu aprendi a implementar. E aí na rua é onde eu encontro os meus parceiros, as minhas aliadas, as minhas amigas, os meus amigos. Junto com eles, junto com elas, a gente constrói muitos projetos. Eu passei pela Cufa onde eu aprendi muito sobre questões raciais, questões sociais, que é a central única das favelas. Da Cufa, eu fundei um grupo de teatro com mais dois amigos, que é o grupo de teatro dos arteiros, que depois, com o passar do tempo, passou a ser mais do que um grupo de teatro, passou a ser uma instituição que trabalha com arte e educação, entendendo como, entendendo que esses dois instrumentos são extremamente importantes no processo de transformação das pessoas. Então, hoje a gente está completando dez anos esse ano, e a gente tem um trabalho desde pré-vestibular, com o objetivo de inserir pessoas nas universidades, até um trabalho de educação artística, dando aulas de teatro para crianças na primeira infância, para crianças na adolescência, para jovens. Entendendo o quanto que o teatro é um instrumento muito importante para as relações e para as soluções de problemas que a gente tem no nosso cotidiano e que a gente tem no âmbito da vida social. Então, os arteiros é o meu berço, é o projeto que eu criei junto com os amigos, e tem o Movimentos. O Movimentos é um projeto que eu também participei da fundação, sou um dos fundadores, é um coletivo de jovens de várias favelas do Rio de Janeiro que tem como maior objetivo discutir, debater e pesquisar as drogas e entender o quanto que a política proibicionista é extremamente racista, preconceituosa e genocida, se tratando de Brasil e, a partir dos nossos estudos e pesquisas, se tratando de várias outras partes do mundo também. Então, esses são os lugares para onde eu passei. Hoje, eu tenho uma agência de publicidade com o Raul Santiago, que é um ativista irmão, um parceiro de luta. A gente tem uma agência de publicidade de comunicação, é uma empresa, não é um projeto social, que tem como maior objetivo inserir, dentro do contexto comunicação no Brasil, inserir pessoas pretas e pessoas faveladas dentro desses ambientes que hoje predominam pessoas brancas. E de extrema importância, porque é a partir dali que se cria as narrativas de produtos, se cria narrativas de conteúdo que vão ser espalhadas para o Brasil inteiro. Então, é uma empresa, mas é também a gente utilizando a nossa cabeça social para pensar estratégias de conseguir expandir novas narrativas, narrativas de pessoas que são vítimas da desigualdade social, desigualdade racial dentro do país, difundir narrativas e trazer mais diversidade para esses ambientes que hoje, infelizmente, predominam pessoas brancas e tem zero diversidade. E é isso, assim, eu acho que esses foram os lugares por onde eu passei. Tem a pesquisa Construindo Junto, que é uma pesquisa que eu construí junto com a minha irmã que está aqui, a Angel. a gente pensou essa pesquisa como uma pesquisa participativa, colaborativa, chamando as pessoas da favela para dizerem o que elas gostariam de ter numa pesquisa, visto que a Cidade de Deus, que foi o local onde a gente elaborou, implementou a pesquisa e mostrou a pesquisa, é uma favela extremamente conhecida mundialmente, então já houveram milhões de tipos de pesquisas lá e, sendo assim, a gente não podia repetir os erros de outras pesquisas e os erros das outras pesquisas era não ouvir as pessoas que seriam pesquisadas e aí a gente entendeu o quanto era importante que o real protagonista da pesquisa, que é o pesquisado, de fato fosse protagonista da pesquisa, que era elaborando até as perguntas que ele gostaria de responder, porque ninguém mais do que ele para saber o que é importante ou não se saber sobre ele, porque é sobre a vida dele, é sobre a vivência dele, é sobre o cotidiano dele, então a gente ouviu muitas pessoas, instituições, coletivos, a gente foi em lideranças comunitárias dentro da Cidade de Deus, elaborar as perguntas, ver a melhor forma de tornar aquilo algo real, depois de passar da elaboração da pesquisa, a gente passou para a parte de recrutar pessoas da Cidade de Deus para fazer um trabalho de assistentes de campo de pesquisa, pesquisadores em potencial, pesquisadores orgânicos, onde foi passado treinamento para eles de pesquisa e onde eles passaram muitas informações para nós, sabe, que já temos um conhecimento mais academicista, mas ainda assim, eles passaram muito conhecimento para nós para que a gente implementasse nessa pesquisa e foi muito importante porque, de fato, Construindo Juntos é uma pesquisa colaborativa, é um projeto que precisa ser muito replicado em muitos outros lugares do mundo, assim, eu acho que é de extrema importância. O que vai nos deixar felizes é ver outros países, outras universidades do mundo inteiro pegando esse formato, pegando a nossa metodologia e aplicando em muitos outros lugares, ouvindo quem quer falar, porque quem quer ser pesquisado quer falar sobre algo e esse algo que ele quer falar provavelmente é sobre alguma demanda, sobre alguma necessidade e é muito importante que isso esteja na pesquisa. Então, foi algo muito importante no meu processo e se vocês quiserem ouvir mais sobre Construindo Juntos, chame a mim, chame a minha irmã que a gente vai feliz, vai falar, ajuda a implementar e é isso, assim, isso é um pouco de Ricardo Fernandes. Rapidinho. Bom, muito obrigada, Ricardo, você acho que falou de muitos assuntos importantes, de fato, são assuntos que aqui nos Estados Unidos a gente, estamos tendo muitos desses diálogos importantes, mas eu acho super importante ouvir o que está acontecendo no Brasil da sua perspectiva e que nem você falou, a gente está sempre criando, precisamos sempre estar criando espaços para ouvir essas vozes, porque de fato pessoas da Cidade de Deus como vocês estão fazendo muitas coisas para entender e tentar mudar o que está acontecendo e eu fico muito feliz de poder ouvir um pouco mais a sua história de tudo que você está fazendo e logo, logo nós vamos estar respondendo perguntas da nossa audiência, então muito obrigado por esse tempo e até logo. Tá bom, agradeço muito por esse espaço, agradeço muito a sua sensibilidade, Angelo, de sempre estar tocando projetos sensíveis, sempre estar entendendo que o seu lugar de privilégio não é para que você acesse lugares sozinho e se você for acessar sozinho não faz sentido para você, então você sempre pensa, planeja maneiras de acessar esses lugares levando pessoas que talvez não tivessem a mesma facilidade de chegar e isso é a prática do antirracismo, isso é ir contra toda a prática racista que existe em vários lugares do mundo, então te ter como uma aliada em vários campos é algo extremamente vantajoso, extremamente bom, extremamente agregador. Obrigado por tudo que você é e tem feito e vamos que tem muita coisa para a gente fazer ainda pela frente. só uma coisa mais a pontuar, é tão ruim algumas coisas ligadas à favela que eu tive que estar num shopping porque a internet dentro da cidade de Deus está fraca a ponto de não conseguir fazer uma live e aí a gente vê que até uma coisa que no século XXI deveria ser tão banal que a internet é algo que é extremamente limitado dentro das favelas tornando assim a comunicação das pessoas extremamente limitada e atrapalhando vários processos e avanços que seriam extremamente importantes para aqueles ambientes. Mas é isso, estamos aí resistindo, se deslocando para fazer com que as pontes aconteçam derrubando o muro que for para botar essas pontes de pé. Vamos embora. A gente agradece para caramba. Obrigada. Obrigada.